Uma receita natural para aumentar sua imunidade em uma única noite. Você conhece alguma pessoa que vive gripada? Ou alguém muito cansado com infecções recorrentes? Ou até mesmo queda de cabelo? Talvez você saiba, talvez não, mas esses são apenas alguns dos sintomas de quem está com a imunidade baixa. Ao perceber qualquer um desses sintomas, é importante adotar medidas que ajudem a fortalecer a imunidade, como ter uma alimentação saudável. O que eu vou te mostrar agora pode literalmente fazer você aumentar sua imunidade usando apenas alimentos naturais para isso. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Essa receita já foi testada e aprovada inclusive por vários seguidores como uma excelente opção de remédio natural. No primeiro momento, talvez você fique com medo de que isso não funcione, mas eu tenho certeza que no momento que você colocar em prática, você vai notar o resultado em pouco tempo. Então se prepara, que o que eu vou te mostrar agora realmente pode te ajudar a conquistar uma saúde melhor. Mas antes, deixa eu te contar porque isso pode funcionar agora. Limão, alho, mel e azeite. O que esses quatro têm em comum? Todos são altamente medicinais. A combinação desses ingredientes é um tesouro de nutrientes que ajuda a reforçar o sistema imune e otimizar a saúde. Para a receita, você só vai precisar de 4 dentes de alho, 4 limões, 10 colheres de sopa de mel puro e 200 ml de azeite extra virgem. Descasque os 4 dentes de alho e corte em pedaços pequenos. E agora faça o mesmo processo com os limões. Em seguida, transfira o alho e o limão para um recipiente, de preferência de vidro. Despeje o azeite dentro desse recipiente. E agora acrescente o mel e misture bem. Uma dica, na hora de misturar, dê preferência a uma colher de madeira ou de plástico, mas não de metal. Já está pronta a sua receita. Outra dica importante, você deve usar apenas a parte líquida da receita. E qual o modo de uso? O ideal é uma a duas colheres de sopa antes das principais refeições. E o armazenamento deve ser na geladeira, tá bom? Pronto! Simples, rápido e barato. Então é isso, meus amores. É assim que você ajuda a fortalecer as defesas do corpo de maneira natural. É incrível como essa receita realmente funciona. E o resultado você vai notar em poucos dias. Após testar, não deixe de voltar ao canal para comentar o que você achou desse remédio natural. Toda semana tem dica nova para ajudar você. Inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Foi muito bom você ter ficado até aqui comigo. A sua companhia foi muito importante. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Se inscreva-se e compartilhe com seus amigos. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.